Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado E hoje eu estou aqui trazendo para vocês um vídeo bem rapidinho Com uma questão que eu vejo que a galera pergunta bastante e não sabe muito bem como fazer Que é o que? Como atualizar o meu FIFA? Como você faz para atualizar os squads do FIFA? É bem simples cara, estou aqui na tela inicial do FIFA, vocês estão vendo? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Customize FIFA aqui, está vendo? Ou, eu não sei como é que deve estar em português, acho que é personalizar o meu FIFA, uma coisa assim E você vai vir aqui, Edit Teams, ou Editar Equipes, deve estar em português E daí você vai vir aqui, Change Squad Roosters, que deve estar Trocar Plantel, alguma coisa assim E você vai vir em Download Updates, aí você vai apertar aqui No New Updates, porque eu já fiz o update, você vai apertar ali, ele vai começar a fazer o download bem rápido E daí quando ele terminar, já vai estar tudo certinho para você Os times já vão estar todos com as transferências, com as últimas transferências que a EA colocou aqui no jogo Beleza? Então era isso mais que eu tinha para trazer para vocês Um vídeo bem rápido, só para atualizar vocês nesse tipo de coisa, que é uma pergunta que me fazem bastante Através do YouTube, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo Um abraço para todo mundo e até mais!